Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Jeffree Star. Jeffree Star é um youtuber ex-maquiador e ele tem uma empresa de cosméticos e o último lançamento dele, da paleta nova dele, causou um reboliço na internet e tá todo mundo cancelando ele. Mas será que esse cancelamento é justo? Por que ele tá sendo cancelado? Ele realmente quer faturar com o Curinavirus? Que é o que ele tá sendo acusado de fazer recentemente. A gente vai dissecar todo esse processo, vai ver o que ele tá sendo acusado, vai ver a resposta dele e finalmente eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Então fica aí porque o vídeo de hoje tem muita polêmica, muita fofoca, tá cheio de detalhes e curiosidades e eu acho que vocês vão amar. Mas antes de começar esse vídeo eu queria que você se inscrevesse nesse canal se você for novo por aqui, torne-se um viadão! Entra pra família, torne-se um viadão, que seja representado pelo viadão-mor, que é esse aqui. Já deixa seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aí o que você acha que eu vou falar nesse vídeo, o que você achou de todo esse caso, se você já conhece. E me siga no Instagram, é o primeiro link que tá aí na descrição. Vambora! Pra quem não conhece o Jeffree Star, ele tem uma das lojas de cosméticos mais bombadas, assim, do mundo. O mercado número um dele é nos Estados Unidos, porém a única loja física da marca é aqui no Brasil, fica em Copacabana, no Rio de Janeiro, que deve estar fechada nesse momento. No mundo todo, a loja dele é virtual e só aqui no Brasil tem a virtual, mas tem a física também. Isso é legal. Assim, o ponto alto da carreira do Jeffree Star foi quando ele fez uma linha em colaboração com outro YouTuber chamado Shane Dawson e juntos eles lançaram a coleção Conspiracy, que é conspiração. E a coleção foi, tipo, enorme. Teve paleta, batom, gloss, teve roupa, até esses espelhinhos, assim, de se maquiar de mão, eles produziram. Foi muito grande essa coleção, teve muito bafafá. Inclusive, todo o processo criativo foi registrado num mini doc que o Shane postou no canal dele e cada vídeo dava, tipo, milhões e milhões de visualizações. E o resultado foi impecável. Eles venderam milhões e milhões de unidades de maquiagem por segundo. Foi um negócio muito louco, que a gente nunca tinha visto antes. No mini doc, mostrou que eles faturaram só no dia do lançamento com a venda dos produtos. Não foi lucro, tá? Eles geraram, assim, 20 milhões de dólares pra marca com a parceria. Não foi o lucro específico de cada um, mas foi o que a parceria rendeu pra empresa. 20 milhões. Imagina, ganhar 20 milhões em um dia. Foi realmente um capítulo que entrou pra história do mercado de cosméticos do mundo, eu acho. Mas o último lançamento do Jeffree Star não foi tão bem recebido quanto a coleção Conspiracy. A nova coleção, batizada de Cremated, ou Cremado, traduzindo um livro, assim, do inglês pro português, deu o que falar na internet. Além do próprio nome da paleta, que é, tipo, Cremado, as pessoas ficavam, wow, os nomes das sombras que vinham dentro da paleta também chamaram a atenção. Tipo, tem sombra com o nome Certificado de Óbito, Adeus, Descansa em Paz, entre outros, assim, que foram, tipo, super criticados. A crítica mais dura que esse lançamento recebeu é simplesmente pelo timing não ser um dos melhores. A gente tá enfrentando um cenário muito louco, porque a gente não vai falar muito o nome, porque o YouTube... Enfim, até no YouTube tá tudo muito louco, vocês tá sabendo, né? Mas, enfim, a crítica que o povo tá falando é que o timing não tá legal pra você lançar um produto com o tema funerário, assim. As pessoas estão um pouco traumatizadas e o nome dessa paleta e o tema dessa coleção serviu como, tipo, um gatilho pra muita gente que tá passando por situações muito loucas, inclusive, tão tendo que cremar seus entes queridos porque simplesmente não tem espaço em cemitérios em muitos lugares do mundo. Outras pessoas estão dizendo que a paleta é simplesmente feia, mas isso é uma questão de gosto, assim, não tem muito o que dizer. Eu acompanho o Mercado de Beleza há um tempo, lógico, é o meu trabalho, né? Eu venho aqui falar de beleza pra vocês, é mais do que minha obrigação de acompanhar o mercado e, de vez em sempre, eu vejo uns artigos escritos, assim, criticando o nome de, sei lá, de algum produto de maquiagem, falando que é um nome inapropriado. E a questão do é só o nome de um produto de maquiagem ou é algo mais profundo que mostra as intenções, assim? E essa discussão sempre começa independente da marca. Várias marcas, vários produtos já foram criticados por nomes inapropriados e essa discussão sempre volta à tona. E eu sinto que a gente, às vezes, parece um CD meio que gago, sabe? Um CD meio que toda hora é a mesma música, toda hora o mesmo tema. Na minha cabeça já vem, tipo, NARS, que é uma das minhas marcas de maquiagem favoritas. Eles têm um monte de produtos com conotações sexuais. O blush mais vendido deles se chama Orgasme, que é, tipo, orgasmo. Tem um outro blush, se não me engano, chamado Garganta Profunda. A Too Faced tem uma máscara de cílios também, chamado Melhor Que Sexo, né? Better Than Sex. A Urban Decay tem um produto chamado Perversão. Enfim, esses nomes com conotações sexuais são muito famosos, assim, no ramo da beleza. E, por sua vez, sempre foram criticados os alvos desses artigos, assim. Ah, é só um nome de um batom ou tem algum significado mais profundo? Depois de ouvir as críticas, o Jeffree Star foi falar um pouquinho, rebater um pouquinho do que ele tava ouvindo. E ele falou que a inspiração dessa nova paleta foi que ele sempre foi conhecido por lançar muitas cores. Ele queria se desafiar um pouco, lançar alguma coisa diferente. E teve a ideia dessa paleta como, tipo assim, inspirada nas maquiagens que ele fazia na adolescência dele, que eram bem góticas, bem dark, bem escuras. E aí ele teve um insight pra fazer a Cremated. Daí ele foi nos stories, postou nos stories no Instagram dele, rebatendo mais diretamente algumas críticas sobre o porquê de lançar uma paleta com esse nome. E olha o que ele falou. A paleta é minha e criei para o mundo. Ela pode ser interpretada de qualquer maneira que queira, mas minha intenção sempre foi boa. Meu próprio pai foi cremado, meus dois cachorros que faleceram ano passado foram cremados. Nada que faço da vida possui intenções negativas. Se você interpretou dessa maneira, esse é o seu jeito de articular as coisas. Mas não é o meu. Ele também foi no Twitter e acabou postando, tipo assim, ah, obrigado pela promoção gratuita, pelo marketing orgânico, que os haters estavam mandando pra ele. Assim, haters, né? Eu acho que na internet esse termo haters, às vezes, é muito usado sem querer. As pessoas dão uma crítica construtiva e é automaticamente julgado como hater. Mas, enfim, foi isso que o Jeffree Star falou. Muita gente falando que foi, tipo, ele não se desculpou nem nada. Ele, de fato, ele tá assinando embaixo dessa coleção e ainda não pediu desculpas por ter ofendido alguém. E esses são os fatos, assim, que aconteceram. Se é que você tá, tipo, fora da internet aqui em alguns dias, não tá muito a par do que aconteceu, esse é basicamente o bafão. Vamos lá. O que que eu acho, afinal de contas? Até a marca do Jeffree já lançou alguns produtos, assim, com esses nomes, com algumas conotações sexuais ou algumas conotações mais dark, assim, com humor mais pesado. Inclusive, ele já até lançou uma outra paleta em formato de caixão. Que, tipo, tudo bem, né? Ninguém falou nada. Então, assim, eu, particularmente, eu sou atraída por esse tipo de humor. Essa sátira, assim, trazer esses produtos de maquiagem que, tecnicamente, são inocentes e trazer uma conotação mais dark pra elas. Eu acho muito, assim, engraçado quando a marca traz esses nomes com conotações mais pesadas. É, tipo, faz parte do meu estilo. E eu acho que é ironia, acho que é engraçado. Na maioria dos casos. Sobre o caso da Cremated em si, assim, o nome nem me incomoda tanto. Até porque a internet, ela é uma ótima espiã, né? Já mostraram que o Jeffree tava pensando, já registrou essa marca Cremated desde setembro do ano passado. Já era algo que tava sendo previsto. Não tem nada a ver com o momento que a gente tá vivendo agora. Tipo, não tem nada a ver em capitalizar por esse momento que a gente tá vivendo agora. A marca foi registrada há meses antes da gente saber tudo o que ia acontecer. Então, assim, com o nome em si, com o tema de funeral em si, eu nem me incomodo tanto. Como eu já falei, é um humor mais pesado que eu me identifico. Inclusive, comprei a paleta, né? Com o formato de caixão dele. Só que não dá pra negar que o timing foi muito... Não rolou, entendeu? Eu acho que a minha crítica maior não foi nem o Jeffree se inspirar num tema funerário pra lançar uma coleção de maquiagem. E sim, escolher lançar agora. É um momento em que esse tipo de humor não seria muito bem recebido. Eu tava dando umas olhadas nas menções deles no Twitter e muita gente sugeriu que seria ótimo se essa paleta fosse lançada no Halloween, por exemplo. E realmente, na minha cabeça, tipo, seria o timing perfeito. Porque a gente já estaria passando por, tipo, meses depois de tudo que tá acontecendo. E o Halloween, eu acho que pede mais, sabe? Lançar entre outubro e novembro, eu acho que pediria mais. Acho que a piada cairia melhor se fosse nessa época do ano ao invés de agora. O Jeffree até falou que se essa paleta não fosse lançada agora, ela só seria lançada em 2021, porque ele já tem o ano, né? Todo estruturado. Se ele não lançasse agora, ele não poderia mexer muito com os lançamentos dos próximos meses e só lançar essa paleta em 2021. Em 2021, essa paleta já estaria, hipoteticamente, há quase um ano nas prateleiras. Ele não quer correr o risco de vender alguma paleta fora da validade. E, assim, eu acho que esse cenário tirou todo mundo meio que da área de conforto, né? Então, o Jeffree, eu acho que... Não sei, eu achei essa desculpa meio mé dele não querer. Se ele sentasse e falasse não, a gente não vai lançar agora, a gente vai lançar no dia tal, eu aposto que com a autoridade dele dentro da empresa, ele conseguiria facilmente reorganizar os lançamentos pra que, sei lá, não acontecesse isso que aconteceu. E eu tenho, assim, eu não verifiquei isso 100%, então eu vou precisar da ajuda de vocês nos comentários, mas a data de validade nos Estados Unidos, ela é um pouco mais branda do que aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de data de validade, a gente esquece nesse panorama dos americanos. E maquiagem pros americanos é algo que, tipo, praticamente só sai da validade se você abrir a embalagem. Tanto que aqui no Brasil, quando você compra uma maquiagem no Brasil, tem válido até dia tal. E não importa a data de fabricação, não importa o dia que você abriu. Lá nos Estados Unidos, maquiagem é diferente, eles só contam a data de vencimento quando você abre o produto. Tanto que vem, tipo, uns desenhozinhos assim, ó, tá vendo isso aqui? É assim que vem nos Estados Unidos, ó. Quando a embalagem é aberta, tem um ano de garantia, de validade, né? Usar dentro de um ano. Aqui no Brasil, a data de validade é um pouco diferente. A data de validade vai contando o produto fechado ou aberto. Então, assim, eu acho que o Jeffrey Sall deu um migué e achou que ia colar, entendeu? Mas, realmente, não sei, não sei. Independente disso, me incomodando com o nome ou com o timing ou não, eu acho que eu não compraria essa paleta. Eu, sinceramente, achei uma das paletas mais feias, mas eu sei que isso é muito figurativo, né? Tem gente que amou a paleta, tem gente que não gostou. Eu sou da categoria que eu não gostei. Eu acho que é uma das paletas que eu não compraria do Jeffrey. Olha que eu sou um consumidor do Jeffrey, eu gosto dos produtos deles, acho o preço ok. E ele traz essa diversão que eu sinto falta um pouco em outras marcas. É uma marca que eu sou consumidor e eu gosto do Jeffrey, mas essa paleta em si eu não sei. Assim, quando eu tô pensando em fazer um esfumado preto, eu esfumo sempre com tons quentes. Eu não gosto de tons frios na minha pele. Não sei, pra mim não morna. Então, comprar uma paleta só de tons frios, tipo, só de cinza, uma paleta só que tem tons cinza, pra mim, sinceramente, não veio de menor sentido pra mim. então, assim, não é nem que um nome me incomodou, mas a história de cores eu não gostei. Então, eu sou do grupo que eu não vou comprar essa paleta. Então, assim, e você? Qual é? Me diz aí nos comentários o que você achou desse lançamento do Jeffrey Sá? Achou que o tom não tá certo pra esse momento que a gente tá vivendo? Ou você amou e não tá nem aí? O que tudo bem, gente. O que você achou da história de cores? Me diz tudo que você achou sobre essa história nos comentários aí abaixo. Dá seu like, se inscreve no canal se você ainda não é novo por aqui. E agora eu vou deixar dois vídeos pra você continuar marotulando esse canal. Vai! Eu sei que você não tá fazendo nada. Clica nesse ou nesse pra continuar me assistindo. Eu tenho vários vídeos de maquiagem que eu acho que você vai amar. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!